O que é isso? O que é isso? É isso aí! Vamos lá! É isso aí! É isso aí! E a grande fóballo! Nãoo! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu chamo de chamar de chamatória! É isso aí! O que é o que é o que é o que é? E o mesmo tempo do quebrou a coragem do quebrou o quebrou a população E o mesmo tempo do quebrou assim, você vai falar com você Você tem que dizer que não é um idioma, você é de um quebrou a sua mente Você não tem que ter uma coisa quebrou a roue, você tem quebrou a roue Apenas não se abaste, não é conhecido, você é um único quebrou a tua casa A busca como é o princípio de cavrelo, a confluta com ele Você vai falar sobre a fila do quebrou a mãe da igreja e quem sabe Como o pai é um amigo, ele tem uma pessoa quebrou a minha irmã Esse é um prazer que está em casa, como é a pessoa com a cidade E aí E aí